Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h55 da manhã, na risca aqui do dia 12 de 8 de 2024. Vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, como sempre, link da lojinha também, da lojinha do canal, lembrando, o portfólio e todas as operações feitas abertas aqui no canal, como sempre. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a plataforma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Tivemos aí várias e várias análises postadas do portfólio, já 10 análises postadas do portfólio, já nesse final de semana, então bastante coisa aí para a galera poder assistir. Isso dito, fechamento de sexta-feira positivo para o portfólio, um volume bom para a sexta. Acontecimentos, a gente tem o CAD recomendando a aprovação da compra, da venda no caso, não depende do ponto de vista aqui, na verdade, mas da venda das plantas da Mafrig para a Minerva no Brasil, nada fora do esperado, aqui no Brasil já tinha a expectativa bem clara de que isso aí seria aprovado pelo CAD. A Eternite finalmente encerrando o processo de recuperação judicial, o que é uma vergonha, na análise que eu fiz aqui no canal que tem disponível, eu coloco lá justamente que a gestão fala que fez uma recuperação judicial preventiva, que nada mais é do que tentar passar a perna nos credores. O IPCA vindo da cima do esperado, com o peso ali forçando, na cima do esperado, gasolina, passagens aéreas e contas de luz, contas de luz administrável, gasolina e passagens aéreas pontuais aí por questão de dólar subindo, preço de petróleo e agora arrefecendo. Então não vejo como questões estruturais, não vejo como problemático quando a gente pensa o horizonte de médio e longo prazo e o arrefecimento da inflação. A Laja Zener concluindo o novo CD no estado de São Paulo, Câmbio, Uva, alguma coisa assim, a cidade. E ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira passada, Bahia, Grupo Caso Bahia, Alpargatas, Cogna, Guararapes, Moble, Neogridi, Eduques, Açaí e Azul. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá, fala comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a Pensa Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na live hoje das 8 às 10 da noite, tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!